Então hoje vamos dar tiro na Marechal Pandora até pegar ela, hoje sem skin, tá galera? Mas vai continuar com a mesma temática da gente responder no comentário a cada 20 tiros aqui na Marechal Pandora. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NEM de Sunset Awakening e bora, só conferir aqui a minha situação pra vocês, tá? Então o tanto de tiro que eu usei até agora, lembrando que eu já postei 40 diários do dia 1 ao dia 4 lá no NEMLIVES no dia 5 e dia 6, como não teve nenhuma novidade, eu não cheguei a postar nenhum vídeo lá, mas eu gravei, mas nem vou postar aqui porque foram 80 tiros sem S, né? Estamos aí com 240 tiros e hoje é dar tiro até pegar. Me deseje sorte pra economizar geminhas, pra gente usar mais em ter uma cana imitada também, embora eu tô até com bastante gema, né? Se somar os diamantes aqui, vou ter mais de mil gemas, mas amanhã eu vou gastar 15 mil diamantes também com gacha, né? Dia de gacha e dia de ver diamante descendo. Então vamos lá, vamos aqui nos nossos primeiros 20 tiros e vamos responder também os comentários que vocês postaram nos vídeos mais recentes. Todos os comentários que eu peguei aqui, se eu não me engano, já são desde quinta-feira passado até hoje, beleza? Então bora pros primeiros 10. Então foi, vamos ver se vai dar boa, vamos ver se vai vir SS, eu quero muito SS aqui, gente. Upskill do Hags, Upskill da Athena, Upskill do Poseidon, todos. SS e pra mim tá bom, pode vir pro fragmento mesmo, né? Então beleza, veio dois fragmentos. Estamos com 85, lembrando que a qualquer momento, né? Alguém pode fazer alguma doação aí no auxílio da legião, só recebi um da minha conta secundária hoje. Ih, cadê, 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 cadê? Cadê, gente? É, sem esse por enquanto tá lixo pra caramba e vamos para o primeiro comentário. No meu vídeo falando aí sobre o Odisseus, o Junior mandou. Galera, acho que está acontecendo bug. Quando a Marechal Pandora revive o Ioros, ao invés de ele ganhar uma ação de imediato, está pulando essa ação. Isso está acontecendo com vocês também? Está certo isso? Testei em outros personagens e eles ganham a ação de imediato normalmente. Então, o bug da Pandora está acontecendo em vários personagens, tá? Vai ter mais comentários que eu selecionei aqui falando do bug da Pandora. Vamos ver se amanhã vai ser corrigido. Eu acho que não. Então a gente vai ter que catalogar o que a Pandora tem aí de bugs ou não. Eu não consegui. Demorou muito tempo você ficar testando em todo mundo. Não tive esse tempo que eu gostaria de fazer igual eu fiz com a Artemis, testando reset em todo mundo pra ver o que aconteceria diferente. Eu pensei em fazer isso também com a Marechal. Mas com esses bugs aí, né? Queria ver as interações que tem de diferença, né? Por exemplo, o Shion Sapuro ainda continua sumindo. É bug, não é? Então, hip total, né? Inclusive nas nossas fragmentos aqui. Eu já peguei três comentários aqui pra vocês, tá? No vídeo do Odisseus. Cara, muitos jogadores estão, assim, baixíssimo hype do Odisseus. Então, o que que acontece? O Odisseus, eu tenho boas expectativas que ele possa se tornar a meta, tá? Amanhã ou quinta-feira deve ser lançado o Odisseus. Talvez eu faça uma live jogando com Odisseus na quinta-feira com vocês. Não tenho certeza também se vai rolar. Beleza? Olha o OSS aparecendo aí, ó. Olha o OSS aparecendo assim. Olha os fragmentos junto com o OSS, cara. Brilhou, brilhou. Esse aí foi, por enquanto, a melhor sumo de todos que eu dei de rotação até agora aqui na Pandora. Mas eu tô com boas expectativas no Odisseus, principalmente no quesito buff. Tem muitos jogadores que estão achando que ele não vai fazer nada. Mas ele tá fazendo tanto de coisa. Ele tá debufando o inimigo, ele tá buffando o seu time. Mas vocês, ó, acredito que muitos jogadores vão ver isso só quando tiver a gameplay do Odisseus. Porque realmente a galera tá achando que o Odisseus vai continuar jogando do mesmo jeito. Vai lá, levanta lá o seu... Não sei qual é o nome daquela arma do Odisseus. É o quê? E ele vai ficar só nisso. Continuando usando os meus efeitos, as minhas estratégias de hoje. Eu vejo ele ampliando as suas estratégias, ampliando combos. Combos que eu uso aí, eu trago de guild pra vocês. Talvez ele possa trazer também. Mas isso a gente vai falar mais do Odisseus. Mas sim, se eu fizesse uma emcast que eu não fiz. E aí, você achou o Odisseus ficou top ou não? Então, acho que a mais da metade dos jogadores acha que o Odisseus não vai virar meta. No meu vídeo, falando aí, né, sobre nossa atualização, se eu não me engano. O Neres mandou. Ah, essa aqui foi a atualização da semana passada. Engraçado, quando houve o bug do evento do Lost Canvas. Se não me engano, que dava recompensas várias vezes após concluir a instância. Eles corrigiram de um dia para o outro, né? De um dia para a noite, corrigindo. E ainda puniram quem participou. Agora, quando o bug prejudica a gameplay, como o do Shiryu, entre outros. É uma eternidade para corrigir. Essa empresa não merece os plays que tem. É completamente mercenária. O que que acontece? É... Aquele lance do... De bug de recompensas. Ele prejudica o balanceamento e a distribuição de recompensas. E até mesmo de igualar as recompensas para todos os jogadores. Então, se alguns jogadores perceberam que tem bug... Será que eu consigo farmar uma por amizade ainda, galera? Será que eu consigo farmar uma por amizade ainda, ó? Chegou. Chegou. Chegou a nossa Marechal. Não tem nem como compartilhar e ganhar 30 diamantes. Vamos ver com quantos tiros que eu peguei a nossa Marechal aqui. Que não tem nenhum shib dela aqui, ó. Cadê o shib dela? Temos 20 de vigor. Olha o shibzinho dela aí. Nem disse, mas eles atualizaram o shib dela. Vou até tirar um print aqui também. Mas vamos concluir o raciocínio meu aqui, né? Que a Marechal aí, ela deu uma interrompida. Vamos ver quantas gemas que deu aqui no total também. Para ver se eu consigo dar um tiro nela ou não, né? Mas, bora lá. O que que acontece? Esse lance de... Não dá prioridade para corrigir, por exemplo, algum bug. Igual tivemos aí da Torre do Selo. É para todo mundo. É a mesma recompensa para todo mundo. Todo mundo vai perder igual. Agora, quando é um bug de evento, tipo assim, ah, se um jogador consegue jogar 24 horas por dia, o outro consegue jogar 2 horas, tá vendo que tá tendo um desbalanceamento na distribuição de prêmios. Saca? É mais ou menos isso. Eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas tudo que a GT, ela tenta colocar como recompensa, semanais, mensais, ela já coloca. É isso, eu vou dar 20 livros, eu vou dar 15 mil diamantes por mês. É isso que ela vai dar. E do nada, de 20 livros vira 200 livros, já tá desbalanceando o equilíbrio do jogo. É para o jogador ter 20 upskill por mês e não ter 300 upskill por mês. Todo mundo gostaria que acontecesse isso? Todo mundo gostaria que acontecesse isso? Mas não é como funciona o jogo, o jogo nunca foi assim, nunca será assim também, né? Vamos cair na realidade. Então, por isso que quando tem bug de evento, eles pegam a restituição mesmo, porque não está de acordo com o planejamento. E lembrando, a gente gostaria de ter 70 livros por mês, mas eu tenho 20 livros, você também tem 20 livros. Todos os free-to-plays têm a mesma quantidade de recompensas, até os pay-to-win vai ter as mesmas quantidades de recompensas. Se eles querem recompensas a mais, eles estão pagando para ter recompensas a mais. Mas as recompensas free-to-play, que engolam os free-to-play e também os pay-to-win, são todos iguais. Os pay-to-win não têm recompensas adicionais, só porque eles gastaram a mais. Por exemplo, se o pay-to-win deu 40 tiros diários, ele vai ter essas mesmas recompensas que o free-to-play. Estão sacando o espírito da coisa? Se ele quiser coisa a mais, ele vai pagar a mais para ter recursos a mais. Vamos ver aqui então quantos tiros que deu... Ah, não, caralho. Refino dos infernos, cara, dele está refino na minha conta. Vamos lá. Então pegamos um aqui, pegamos aqui. Quantos fragmentos que eu tenho? 104 fragmentos. Eu acho que eu já consigo uma cópia só por amizade. Só por amizade eu já vou pegar uma cópia dela. Esse vídeo está saindo à noite, mas provavelmente, eu imagino, na verdade, eu devo ter feito uma live jogando com ela e com o meu cano de gêmeos também. Então, se vocês quiserem ver essa live, vou deixar o comentário fixado para vocês darem uma colada lá, ver aí duas horas de PVP com a Marechal, que eu devo deixar ela por três, tá certo? E também com o meu cano de gêmeos, que eu já trouxe uma palinha aí no domingo, o vídeo dele. Deixarei nos cargos, caso vocês queiram ver, mas a Marechal vocês poderão conferir com o cano de gêmeos também em duas horas. Se vocês querem ver mais gameplay, se inscreve lá no canal NemLives também, galera. Pô, ajuda lá a gente bater um cá, tá faltando aproximadamente 300 pessoas. E olha só, esse vídeo vai bater mais de 300 visualizações que normalmente tem aqui, hein? Então, tô contando aí com a ajudinha de quem puder ajudar, dando dois cliques, só no comentário fixado e depois se inscrevendo. E aí já, rapidinho, 10 segundos. E durante a semana, talvez, sei lá, sexta-feira, sábado, eu faço um novo vídeo com análise do que eu achei da Marechal, pontos fortes, fracos e do que eu achei dela também, tudo três. Tá realmente fazendo falta mais PV no Revive ou não, beleza? Inclusive, vamos para mais um comentário aqui do Alexandre Marcial, nem você faz lives aqui no YouTube ou em outra empresa, aqui no YouTube não encontrei seu canal de lives. Fica sempre na descrição, tá? O canal de lives, é nem lives aqui no YouTube, nem Play SS, lá na roxinha, conhecido como Twitch também, eu faço lives simultânea nesses dois. Porém, no YouTube fica salvo, né? Lá na roxinha, a gente fica com a live que expira aí durante sete dias. Eu separei bem mais comentários, né? Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, que bom que não demorou, mas deixa eu só ler então os comentários que eu separei aqui, porque ainda temos algumas interações da Marechal com o seu Revive que alguns personagens não estão funcionando, né? Então bora para essa segunda parte agora só de nem Play Responde, mas aproveita esse momento também para deixar aquela moral. Com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar e bora. E o Abafka de Peixes comentou no nosso vídeo do Oneiros, apresentei as gameplays dele no DG e ele comentou, né? Porque o Abafka de Peixes sim, vai enfrentar o Oneiros, né? É um personagem que vai acomodar o Oneiros também e bora lá. Achei ele bem interessante, ele nem mais não está tão quebrado assim. Dá para enfrentar com uma boa estratégia, mas nem qual seria o upskill para ele poder rodar. Então, o upskill acho que ele 1-4-5 já ficaria aí jogável, né? Não meta, 1-5-5 para potencializar um pouquinho mais o dano. E eu vou fazer um vídeo só falando sobre a terceira skill dele, se realmente vai valer a pena ou não. Eu ainda vou ver mais gameplays dele para poder fazer esse vídeo e mostrar para vocês também se está fácil ele reativar o contra-ataque ou não conforme o meta, beleza? Porque se der para esquipar, são 20 livros, né? Obviamente, é interessante upar, mas vamos ver se dá para esquipar nesse vídeo, né? Que eu vou comentar que eu vou produzir aí, mas deve sair lá para a sexta, sábado ou domingo, beleza? E no mesmo vídeo, o Renato mandou... Siga bem, caminhoneiros! Eu tive que ler três vezes para entender esse comentário. Vocês entenderam? Quantas vezes você precisou ler para entender? O meu vídeo de Gato da Fortuna de semana passada, o Rafael mandou... Agora eu volto a jogar este jogo. Gosto muito da Euryx, não sei porquê. Eu só espero que você use ela na comp. No meu vídeo do Ogseus, o Bruno mandou... Galera, está esquecendo que ainda tem o mangá do Ogseus no forno, provável de dar velocidade também. Então, acho que será top 5 ou até top 3 em velocidade, fora os outros bônus. Acredito que, no mínimo, substitua a Saori nos times que utilizam neste momento. É que Saori? Achei interessante ponderar isso, porque realmente o Ogseus é o próximo a receber o mangá. Não sei se vai demorar um ano, igual foi a expectativa para a chegada do Poseidon. Mas ele vai ficar mais tanque, provavelmente. E se ganhar mais velocidade, realmente se ele ganhar 40, 50 de speed aí, que esses mangás estão dando bastante speed, principalmente SS, que tem bônus absurdos. Ele poderá ficar ainda mais interessante, né? Ele passando aí na frente de alguns personagens e ficando mais insuportável ainda na compra de tapinha. No vídeo da Marechal, analisando ela no DG, o Rafael mandou... Eu peguei apenas por causa do Templo de Flores, para o meu Oneiros ficar mais fortinho. É, lembrando, né? O Oneiros, ele tem esse problema. Alguns jogadores falam que ele está causando dano baia, né? Ele poderá ser um pouquinho mais papel. Ele tem esse problema também do Templo, tá? Então, quem não pegar a Pandora, vai ter um Oneiros mais fraca ainda de quem já tem Oneiros upado, beleza? Embora a gente não deva... Eu, por exemplo, não vou fechar o treinamento dela completo, porque eu não vou fazer 11 upskill. Mas, no Oneiros, talvez, se eu tiver recursos, eu faça 11 upskill, beleza? E aí, eu devo conseguir pegar as flores dele para deixar aí o... Como fala? Melhorar o Templo. E eu também já vou ter a nossa Marechal, para dar mais bônus para o Oneiros. E também o Oneiros dá mais bônus aí para a minha Marechal também. Então, mesmo que você não queira gastar recursos na Marechal, é interessante que você tenha a level 80 na sua conta. No mesmo vídeo, o Milton mandou... Na minha conta Pandora 3543, é meme igual a Persephone. Não precisa ser alvo principal, basta um ataque em área para ir para o além. É, eu vou conferir isso já já, né? Porque eu estou gravando isso antes da DG, por motivos óbvios, né? No meu build de combo do Guilt, para mim o melhor combo do Guilt, que eu apresentei até o momento para vocês. A Ana Clara mandou... Que legal, né? Vou tentar também. Mas acho que na primeira luta você poderia ter ganhado. Existe uma coisa, Ana Clara, que a gente tem que fazer mais vezes na nossa vida, que é solidariedade. Para as pessoas subirem no rank, eles têm que vencer. Então, se eu só estiver vencendo, os outros não vão subir no rank. É necessário que eu deixe o próximo me vencer, para que eles subam no rank e ficam felizes também. Então, foi a minha caridade do dia. No Nem Play Responde, que eu postei no fim de semana, o Rafael Matos mandou... Mas, queria sua opinião. Acha que o boss da legião muda e as composições com a chegada de Oneiros e no pavilhão tem que incluir os Cavaleiros de Hags? Boa, eu tinha esquecido disso. Eu nem lembrava desse pavilhão aqui. Tem que incluir o exibir armário a sapores, né? Porque é mais recompensas para a gente. Mas, para falar a verdade, quanto menos pavilhão, melhor. Por mim, poderia deletar o pavilhão desse jogo. Eu odeio pavilhão. Acho que é uma mecânica... É uma das mecânicas, na verdade, que deixa os Pay to Win muito mais na frente do que os Free to Play. Não basta apenas ter livros e tal. Os status absurdos que muitos Free to Play ficam atrás dos Pay to Win é por causa do pavilhão. Não aqui somente pavilhão, mas é no fortalecer como um todo. Todas essas mecânicas aqui, que dão bônus para a conta, favorecem muito os Pay to Win. Então, por mim, poderia deletar esse fortalecer e o Despertar da Armadura não teria bônus. O Despertar da Armadura, óbvio, é uma mecânica legal aí no jogo e a proteção dos deuses. Mas o restante aqui poderia tudo anular bônus. Para mim, bônus é a pior coisa aqui do jogo. Agora, com a chegada do Oneiros, se vai mudar o PvE, com certeza o PvP vai mudar. O PvE, eu acho que não. O Oneiros, como ele causa dano verdadeiro. Dano verdadeiro não é tão legal assim no PvE, porque não funciona, né? Você vai fazer mangá. Mangá não aceita dano verdadeiro. Então, no PvE, eu acho que vai ser mais indiferente. Ele não vai ser bom para boss de legião, porque normalmente boss de legião tem uma defesa muito baixa também. Então, é mais dano bruto do que dano verdadeiro. Para vocês compararem, é só vocês usarem, por exemplo, Thanatos. Para ver como o dano dele é bem flop nesses mecânicos com ataque em área dele também. Tá certo? Então, no caso, o Oneiros vai mudar mais no PvP. No meu vídeo, falando sobre o meu despertado cano, o Zepo Vim mandou aqui. Nem, desculpe minha nubeza. Porque você desfez, aí ela se colocou de novo. Para quem viu o vídeo, eu desfiz o Zepo Skill do meu cano, né? Ele estava 3, 4, 5, 3, tá? E o que eu fiz? Eu tirei aqui o Zepo Skill do ataque básico dele e passei aqui para o nível 4. Por quê? A Skill 4 dele faz ele ganhar muito, muito mais determinação que se eu desse aí um ataque básico para ganhar um de energia. Sendo que a minha estratégia do cano é sempre usar a sua Skill 2, tá? E não a Skill 1. A Skill 1 seria mais interessante de Copa de Tapinha. Mas Copa de Tapinha, eu não uso o cano, tá? E ele ficou mais paia também agora no Tapinha, já que o Sukiyo pegou o lugar dele e a Fruidite, né? Então a galera está usando menos cano no time de Tapinha. Tem alguns lendários que usam, mas eu não sei por que eles usam, eu acho muito ruim. No caso, ele ganha muita determinação. Então quando alguém falece no seu time, ganhou determinação mais. Quando você elimina o inimigo, quando você, na verdade, também começa a luta, você já começa com mais determinação. Então é muita determinação que talvez, nem na Copa de Tapinha, você ganharia tanta determinação dando duplo ataque básico. Só se fosse aquele level 5, né? Que não é o caso, ficaria level 3 mesmo. Então aqui é OP. OP está ganhando muita determinação mesmo no nível 4. Tá, eu sei que vocês gostaram do meu vídeo de skins e tal, né? Da invocação de ontem do Oneiros. Gostaria de sugestões aí. O que vocês gostariam que eu fizesse de invocações temáticas aí pra vocês? Tem muita temática aqui de responder comentários, né? Pra não ficar somente um vídeo de ficar dando tira aí, aleatório. Deixa aí, eu não tenho muita inspiração. Vou fazer aí umas paródias de outros criadores de conteúdo aqui no YouTube. Mas gostaria de ouvir as suas sugestões como vocês gostariam que fosse aí do próximo banner, né? Que provavelmente deve ser o próximo personagem inédito lá do chinês, né? Que bane do Oneiros ainda vai demorar muito tempo pra chegar. Ainda deve ter tiros antes do Oneiros no global, que vai ser o próximo personagem S do chinês. E eu falei pra vocês que teria mais bug nos comentários que eu separei. O Johnny me mandou aqui pra gente no meu vídeo de hoje de nossa atualização. O bug do Minus de Griff também tá bugado. Quando o Pandora revive ele, ele não joga mais, sempre pula a sua vez. O Ayori mandou, outro bug que notei foi que a Pandora revive o Shiryu, ele não dá contra-ataque, só defende. E pra fechar o último comentário, o Glauber mandou no meu vídeo de Summons, dando tiro até pegar. É, na minha conta secundária. É bom ver os vídeos desses pra tirar a cabeça, a ideia de jogar todas as gemas invocando no mesmo dia. Foram mais ou menos umas 600 gemas, né? Aqui eu dei quantos tiros aqui? Deixa eu ver. Eu nem lembro aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Foram 330 gemas que eu gastei aqui. Eu deveria gastar uns 360, 370. Eu tive aí mais ou menos 70 gemas de restituição. Na verdade, eu não gastei nem 300 gemas. E se eu tivesse pegado por sumo, eu deveria ter gastado aí umas 300 gemas. Tipo, a metade do que eu gastaria dando tiro no primeiro dia. É muita flopagem, né galera? E referente aos bugs da Pandora, parece que o bug dela, né? Alguns personagens que ela tá revivendo, tá tipo... O personagem pula a vez e ele não faz mais nada. Ele fica igual um poste, anula todos os passivos. Ele só serve lá pra tomar dano. E todos os comentários que vocês falaram, né? Tá falando isso. Então vai ter alguns personagens que ela está revivendo e eles não terão interações. Vou aí ser corrigido amanhã? Eu acho que não, né? Eu acho que talvez ainda a Tencent deve estar compilando ainda os personagens que estão bugados pra depois eles lançarem um patch aí da Marechal. Então ela vai ter uma estreia aí um pouco mais limitada, já que não vai dar pra reviver todo mundo. Então, tipo, Marechal com Hypnose... Dá pra jogar junto, mas não vai ser uma opção de revive, saca? Então é isso, galera. Eu espero que vocês estejam... Eu espero que vocês curtiram o vídeo de hoje, né? Comenta aí se tem mais bugs da Marechal. Comenta aí se você pegou ela, com quantos tiros. Qual foi os seus upskill? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho